Eu não preciso de muita bala também, né? Mais, 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 tem mais. Gaera. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Que som é esse, véi? Exit lag! Exit lag! Ah, é! Gente, esse vídeo é patrocinado pelo Exit Lag, que é o mais novo parceiro do canal. É simplesmente o melhor programa que existe para você tirar o lag do seu jogo. E ele faz isso estabelecendo a melhor rota do PC para o servidor do jogo, certo? Recomendo demais vocês usarem se você está cansado de lag, se você quer melhorar o seu ping. Corre aqui na descrição, que tem um teste graças de 3 dias. E se você gostar, tem o cupom CORVO, que dá 20% de desconto. É muita coisa. Então corre lá, é nóis e bora pro vídeo! Pegueu! Com você que... Homem... Tomando? Isso eu quero! Pingou, 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 pingou... Os caras... Os caras... Putas, mano! E aí? E aí E aí E aí e eu vou garantir aqui o foda-se E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, não preciso de muita bala também, né, pô? Rapaz, se tu tiver de self, eu vou ficar putasco Obrigado Tacar aqui, por favor Não tem stun Vou jogar safe com esse cara, véi Meu colega, você não quer morrer, não? Porra Mais, 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 tem mais Já era Acho massa que eu tô conversando com os caras como se eles estivessem me ouvindo Mas não tem ninguém me ouvindo Derrubado um Finalizado um Tristezas daqui, cara Mais um lá em cima, hein Pulou, pulou, pulou Tem mais Mano, esse cara tá em cima do negócio aqui, né O cara tá em cima do prédio, ó Fudeu, galera Fudeu não, porque eu sou um cagão de 12 Ha-ha Yey Yey Tá tudo sob controle Fristeza Tá me jogando pra caralho nessa partida Vambora Tô voltando Eita porra, mano Ó Ó Tem mais um Tem mais um Ó O cara tá de escudo, mano O cara tá de escudo, mano Ô O cara tem certeza que o escudo é bom, mano Que o escudo vai dar certo pra ele Nossa Muito louco, véi Caralho, véi Deixa eu pegar minha HDR aqui Que vai dar mais certo Nossa Não vai dar certo esse HDR Já era, galera Tô na vala aqui, ó Rastejante Eu vou colar junto com os chimenes aqui O cara tá em cima da pedra, mano Nossa É sério? Sério mesmo? Triste Embaixo aqui, ó Mano, o cara tá agachado Acabou, ganhou Pô, tem um cara aqui dentro, ó Reposito Dei mó flanquear a dona monstra aqui Pro cara sumir Derrubei esse aí Pô Tô errando uns quick Fudido, véi Ah, tem um aqui, ó E o louco, man E o louco, man O cara foi pra loja Só pra arrestar o parceiro Vai morrer Para com essa merda A gente tá sem trofe, véi Bom, esse aqui foi Passaram os caras aqui na loja Não tô vendo ninguém Tô vendo, tô vendo Tô vendo Derrubei um Boa Mais um Tá no negativo aqui, ó É, mas eu marquei Daera Tem um parceiro dele bem aqui, ó Calma aí, o parceiro dele tá aqui Rapaz, tu tá contra a dozida É la dozida, la dozida Tem um louco vindo aqui Ressou, ressou Foi Foi geral, foi geral Fugiu Nossa, acabei de nele, fechou Tacaram um Nossa senhora Não vai ressar bosta nenhuma, mano Não vai ressar bosta nenhuma, mano Ô, comeram o cara, véi Jantaram ele, mano Não, 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 não Aqui, ó Puta que pariu Tá aqui em cima da escada Nossa Ah, véi Ô, desgraça, mano Aqui, ó Que merda, véi Porra Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Tá aí na sua frente É Já era, já era Eu não consegui aceitar as balas de AX agora O paraquedas por quê? 500 caras aqui Tem um me perseguindo Rapaz, tu conseguiu perder com a metralhadora na mão, mano Caralho, aí é muito gênio Cadê? Nossa Foi, foi Ai, que susto Nossa senhora, véi Você tá maluco Boa Voltando É, foi ele que me matou Tinha um outro Paradão aqui Nossa, é server BR, mano Que delícia, cara Nossa, olha a merda que eu tô fazendo aqui, mano Tô roxando no meio dos caras Tem problema, véi Tem problema, mano Nossa, tá acabando Um segundo Ah, não, mano Perdei uma caçada, véi Olha que bosta, véi Você tomou de Boneyard, X? É 10, 2, 10, 2, A Bora, 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 puxa lá Tem dois lá Tomei lá do 120 Nossa, tomei também Tomei de longe, lá do Boneyard Ai, tomei também Caralho Olha Não acredito Morri pro Major Wesley, véi